Então, olá, pessoal! Essa é a nossa aula de matemática de hoje, dia 24 de março, tá? Essas daí são as páginas do livro, do didático, então é a página 33, 34, 35, 36, 37, 38, tá? O que que tem nessas páginas? A gente vai começar a ver os sólidos geométricos, tá? Os sólidos geométricos são as estruturas que formam alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um prédio em Las Vegas que parece uma pirâmide, tá? Então, eles são sempre em formatos, ou de triângulo, né? Mas em 3D, tá? Então, ó, um triângulo em 3D forma uma pirâmide. Um círculo em 3D pode formar um cilindro, tá? Como também pode formar uma esfera, o círculo, tá? Então, é as formas em 3D dos sólidos, né? Então, do quadrado, do retângulo, do triângulo, do círculo, ok? Aqui, tá pedindo pra mostrar pra vocês colocarem o que que se parece. Então, na realidade, esse aqui se parece com uma pirâmide e esse daqui com um cilindro, ó. Tá? O que que é um cilindro? É tipo uma garrafa. A tia vai pegar aqui, ó, um coisinho de canetinho que ela tem. É como se fosse isso aqui, ó. Ó, tão vendo? Que ele é circular, ó, só que ele é em 3D. Ó, isto é um cilindro, tá? Aqui, ó, também é um cilindro. Claro, não tão comprido que nem esse da canetinha, mas é um cilindro, tá? Aí, lá na página 34, tá pedindo algumas atividades. Aqui também, ó, é um monte de prédio em forma, o quê? Ó, retangular, olha aqui. Ó, aqui é um retângulo, fica parecendo uma caixinha, ó. Aqui é outro retângulo, tá? Então, eles podem ser, aqui, ó, aqui embaixo é mais fácil, ó. Eles podem ser com as partes arredondadas, tá? Que podem ser corpos arredondados. Então, a esfera que eu falei pra vocês. Um exemplo de esfera, uma bola de futebol. Pode ser em formato de cone. Um exemplo de cone. Chapeuzinho de aniversário, tá? Pode ser em forma de cilindro, que eu mostrei pra vocês ali o coisinha da canetinha. E eles podem ter uns formatos, ó, com as partes planas, achatadas. Que aí, eles são chamados de poliedros, ó. Poliedros. Que a gente tem o quê? Um bloco retangular, tá? Que é um retângulo. Parecido com um paralelipípedo, aquele da rua, sabe? Aquela pedra que tem na rua. Um cubo, ó, que é um quadradinho em 3D. O cubo, a gente lembra um dado. Aquele cubo mágico pra achar as cores iguais. E a pirâmide, tá? Que a gente já falou. Na página 34, tem um exercício. Ó, você já estudou os sólidos geométricos. Recorte a aba, dá o nome de cada sólido e coloque embaixo das imagens. Então, vai ter as imagens e vai ter aqui, ó. Cubo, pirâmide, cilindro, retângulo, cone e esfera. Que nem aqui. E aí, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tão vendo? E aí, vocês vão colocar o nome. O que é um bloco retangular, o que é uma esfera, o que é um cilindro. Tá? Olhem a diferença da esfera e do cilindro. A esfera é uma bola. O cilindro, ele é mais comprido, tá? Ele é mais achatadinho do que a esfera. Ok? Depois, lá na página 35, além disso aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui embaixo, tem uma atividade aqui em cima. Recorte da aba as imagens dos sólidos geométricos. Cole-as no quadrado separado daqueles que rolam com facilidade e os que não rolam com facilidade, ó. Então, quais que rolam com facilidade? São os que têm o formato mais circular. Esses vão rolar com facilidade. Quais que não rolam com facilidade? Os que vão ter lá as partes planas, né? Que são os poliedros, ó. Esses daqui vão rolar com facilidade. Esses daqui já não. Tá? Depois, aqui na página 36, tem uma outra atividade, ó. Diz assim, Júlia desmontou a caixa de remédio na forma de um bloco retangular. Depois de recortar as abas, ela esticou a embalagem desmontada sobre a mesa. Recorte do material de apoio o molde e dobre as partes sobre as linhas. E tente montar a caixa completa, parecida com a da Júlia. Qual desses moldes pode formar uma caixa? Aí, aqui, ó, tem uns formatos de molde, ó. E aí, tá perguntando qual que a gente consegue formar uma caixa dessas daqui, que é retangular, tá? Lá no material de apoio de vocês, vou ver se eu acho aqui. Lá no material de apoio de vocês, vai ter... Acho que é mais... Vai ter o... Aqui, ó. Fólidos diamétricos, ó. Esse aqui é o da caixa, ó, pra vocês montarem, tá? Então, vocês vão... Desculpa, gente. Recortar bem bonitinho. E vão montar a caixa, tá? Então, aqui, vocês vão montar a caixa. E marcar a resposta certa aqui de baixo, tá? Aqui, ó, tem uma explicaçãozinha que diz assim, ó. O bloco retangular é um poliedro. Veja os elementos que ele tem. Então, olhem só que diz assim, ó. Vértice, face e aresta. O que que é o vértice? Vocês estão vendo essas pontinhas aqui? Que são os cantos, ó. Esses pontinhos que são os cantos, isso é chamado de vértice, tá? O que que é a face? Essa parte aqui, ó, que a gente enxerga, ó. Todas essas partes aqui de laranja que a gente tá vendo, elas são os vértices. E a aresta, o que que é? Olha, a aresta é isso aqui, ó. Essa linha que liga... Essas linhas que ligam um vértice, uma bolinha na outra, ó. Isso é a aresta, tá? Então, o vértice, que são as bolinhas, ó, os cantos. A face, que é o que preenche o desenho. E a aresta são as linhas que juntam o desenho, tá? Aqui na A4 diz assim, observe e manuseie o bloco retangular, aquele que vocês fizeram, tá? Aí diz, cada uma das superfícies é uma face do bloco retangular. Pinte a face usando uma cor diferente para cada uma delas. Então, vocês vão pegar lá o que vocês fizeram, o retângulo que vocês fizeram, e vão pintar aqui de uma cor, aqui de uma cor, aqui de uma cor, aqui de outra cor. Vão pintar cada lado de uma cor, tá? E aí embaixo diz assim, ó, essas faces têm o formato de qual figura geométrica, qual figura geométrica plana? É um quadrado? É um triângulo? É um retângulo? Como é que ficou essa caixa, tá? E depois você perguntando para a gente quantas faces tem essa caixa, esse bloco, tá? Do outro lado, tem outras perguntas aqui, B e C, tá? Não vou mostrar, senão vocês vão pegar a resposta. Nos poliedros, o encontro de duas faces é denominado de aresta, tá? Que é aquelas linhas. Quantas arestas um bloco retangular tem? Aí vocês vão ter que ir lá contar. Quantas linhasinhas tem, tá? A C diz assim, o encontro de pelo menos três arestas é denominado vértices. O vértice são as pontas, tá? Quantos vértices há no bloco retangular? Então, vocês vão lá no bloquinho de vocês e vão contar também, tá? Depois, ó, tem o do da pirâmide. Mariana desmontou a caixa de perfume na forma de pirâmide e fez o mesmo que Júlia. Recorte o material de apoio, o molde para montar a caixa. Vocês viram que lá no material de apoio tem dois moldes? Um é do da caixa e outro é o da pirâmide, tá? E aí vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Qual desses moldes pode formar uma caixa como a de perfume? E aí aqui tá mostrando os tipos de moldes, tá? Depois aqui embaixo diz assim, observe, manuseie a pirâmide que você montou. Então, aqui tá mostrando as faces e as arestas e os vértices. Então, as pontas são os vértices, a face é essa parte pintada de marrom e a aresta são as linhas. As linhas pontilhadas também são arestas, tá? Só o desenho e o efeito pontilhado pra gente conseguir enxergar que ele é gordinho, que ele é em 3D, tá? E aí vai perguntar a mesma coisa. Quais são os formatos das faces dessa pirâmide? Quanto são? Quais são os formatos das faces da pirâmide? Se ela tem quadrado, se ela tem triângulo, se ela tem triângulo e quadrado, se ela tem triângulo e círculo, se ela tem quadrado e círculo, ou se ela tem círculo e círculo, tá? Quantas faces esse tipo de pirâmide tem? Então, vocês vão contar quantas faces ela tem, tá? Quantas arestas tem? Lembrem das arestas, são as linhas. Quantos vértices, tá? Então, aí vocês vão responder tudo isso. Depois aqui, ó, moldes com os quais você montou as caixas completas são chamados de planificação. Então, o que é planificação? É um molde com que se pode montar modelos de sólidos. Então, quando a gente tá assim, ó, que a gente vai montar e colar e vai se transformar numa estrutura assim, isso aqui é uma planificação. Ele tá plano. Tá todo mundo reto no mesmo lugar. Conforme a gente vai fazendo as dobrinhas, ó, a gente vai tendo as estruturas. Então, aqui a gente tem uma planificação de um cubo, vários quadrados, ó, e vão formar um cubo. Aqui a gente tem uma planificação de um círculo e de um triângulo arredondado aqui embaixo, ó. E a gente vai formar um cone. A mesma coisa com o cilindro, ó. Um retângulo e dois círculos. Ó, o cilindro, tá? Então, isso aqui é planificação e isso aqui são os sólidos geométricos formados. Tá, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês peçam pro papai e pra mamãe mandar mensagem pra esse e-mail. E depois que vocês fizerem as atividades, peçam pra mamãe e pra papai tirar foto das respostas pra tia poder computar a presença de vocês, tá? Vocês só vão ter presença lá no caderno de chamadas quando mandarem as atividades todinhas pra tia, tá? Então, a aula de hoje é matemática e artes. Mandou atividade de matemática, já tem presença, tá? Depois, mandou de artes, vai ter presença em artes, tá bem? Beijinho até a aula de artes.